Olá crianças, tudo bem com vocês? Nossa história de hoje começa lá na Babilônia. Lá tinha um rei chamado Nabucodonosor. Esse rei um dia construiu uma estátua muito alta, muito grande e essa estátua era de ouro e esse rei queria que todas as pessoas adorassem a essa estátua. E sabe o que ele disse? Que quem não fizesse isso iria ser castigado, iria ser jogado na fornalha quente. Então um dia o rei estava lá no palácio e os seus servos vieram falar com ele. Majestade, o senhor não acredita. Existem três rapazes que não estão obedecendo a sua ordem. Ah crianças, o rei ficou muito bravo. Ele falou como pode, como não vou obedecer uma ordem minha. Quem são esses rapazes? Tragam eles aqui agora. Então eles foram buscar, sabe quem era? Era Sabraque, Mezaque e Abidnego. E eles foram levados à presença do rei. E o rei perguntou, é verdade que vocês não estão me obedecendo? Que vocês não estão adorando a estátua? E crianças, e agora? Será que eles tiveram medo? Será que eles falaram a verdade? Sim, eles falaram. Sabe por quê? Porque eles sabiam que estavam obedecendo a Deus, ao único Deus verdadeiro. E que eles não podiam fazer aquilo. Então o rei ficou mais bravo ainda. Falou, ah é, vocês estão me desobedecendo? Vocês vão se jogar na fornalha. E mandou chamar os soldados. E os soldados amarraram Sabraque, Mezaque e Abidnego. E levaram eles para a fornalha. E quando chegou lá perto da fornalha, estava muito quente. A Bíblia fala que estava tão quente, que na hora que os soldados jogaram Sabraque, Mezaque e Abidnego dentro da fornalha, os soldados morreram queimados de tão quente que estava. Sabe por quê? Porque o rei estava tão bravo, que ele mandou colocar mais fogo ainda na fornalha, para que ela ficasse mais quente. Então, eles foram jogados lá dentro. E o rei ficou lá olhando. De repente, o rei olhou de novo e falou, ué, sacerdote? Que coisa estranha é essa? Nós jogamos três pessoas lá dentro, não foi? Como que eu estou vendo quatro? E o sacerdote foi olhar também. E quando eles olharam, tinha quatro pessoas lá dentro. E o rei ficou assustado. Como que pode? Olha, o rei disse, eles ainda estão andando dentro da fornalha. O fogo não está queimando nem o cabelo e nem as roupas. Aí o rei, para ter certeza, gritou, Sadraque, Mezaque e Abidnego, os servos do Deus Altíssimo. E eles responderam, eles estavam vivos, estavam bem. Aí o rei foi e chamou eles para que eles saíssem para fora. E eles saíram, crianças, e foi uma surpresa. A Bíblia fala que nem a roupa deles estava suja, nem o cabelo queimado, nada. Eles estavam bem. E aí o rei, Nabucodonosor, disse para que todas as pessoas, a partir daquele dia, adorassem ao Deus de Sadraque, Mezaque e Abidnego. E sabe o que a gente aprende com essa história, crianças? Que eles foram desobedientes ao rei, porque eles estavam obedecendo a Deus. Porque acima de qualquer coisa, nós precisamos ser obedientes a Deus. Por isso que Deus está sempre conosco em cada situação, nos ajudando a ser obediente. Vamos orar? Use meus pezinhos juntos estão. Cruze os dedinhos da minha mão. Abaixe a cabeça com atenção. E feche os olhinhos em oração. Senhor, muito obrigada por o Senhor cuidar da gente. Por o Senhor nos ajudar, nos proteger. Nos ajude a ser fiel ao Senhor, em qualquer situação. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Não acabou não! Agora, vocês vão pegar os materiais que vocês têm aí na casa de vocês. Um pote de plástico da mamãe. Mamãe e papai ajudam. E vocês vão fazer fornalha. E podem fazer os personagens também para colocar dentro. Tá bom? Tira a cotinha, manda para a gente que a gente vai ver. Grande beijo. Tchau, tchau!